Então, pessoal, eu tenho aqui três caixas de talas, né? Pau Brasil, o Embuia Goiabão, né? Que é uma madeira muito bonita. Aqui tem alguma coisa de sucupira. Tem várias madeiras aqui, mas a quantidade maior é o Pau Brasil e Embuia Goiabão, que é essa Embuia escura aqui, né? Então, eu tenho caixas aqui dessas madeiras. Então, eu estou com muito estoque, eu já estou com coisa, então eu quero vender um pouco dessas madeiras para não ficar muita coisa. Isso aqui eu vou fazer uma queima. Eu vou fazer o par de talas, Pau Brasil, Goiabão, tudo a R$ 8,00 o par de talas. Sabe? Mas aí, meio misturado, um pouco de cada. Então, eu vou fazer isso aqui. Aí, mais um envio, claro. Então, tem bastante Pau Brasil aí, tem bastante Embuia Goiabão, né? Tem aqui por baixo, tem muita madeira aqui, tudo arrumadinho aqui. Então, se alguém tiver interessado, só entrar em contato, né? O telefone é 041, que é o código, 996705012. Entra aí que a gente faz, quantidade maior, a gente faz até mais um esqueminha, até melhor aí, tá? Então, fica aí com Deus e vou fazer um outro videozinho de um outro, de outra queima de estoque. E aí Obrigado.